O torcedor está muito triste, todos nós estamos muito tristes, né, porque afinal de contas o Brasil tinha uma expectativa muito grande, principalmente no futebol, mas o futebol está fora das Olimpíadas de Paris, pela primeira vez desde 2004 o Brasil fica fora das Olimpíadas e isso é algo que entristece muito por todos nós que somos apaixonados aí pelo mundo do futebol. Mas outras modalidades estarão representando e a gente torce também e tem uma novidade, as medalhas inclusive das Olimpíadas desse ano serão diferentes, só para você entender, veja só. As medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris terão um pedaço da Torre Eiffel. Uma peça em formato de hexágono da Dama de Ferro será colocada em cada uma das mais de 5 mil condecorações. O presidente do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos, Tony Sanguet, agradeceu a Prefeitura de Paris e a Sociedade da Torre Eiffel por terem informado ao comitê que partes do monumento permaneciam inutilizáveis. Precisávamos de uma ideia muito forte. Graças à Torre Eiffel, finalmente conseguimos incorporar 18 gramas de ferro original da Torre Eiffel de 1889. Assim, cada atleta que ganhar uma medalha levará para casa não apenas uma medalha olímpica ou paralímpica, mas também um pedaço da torre original. É uma ideia incrível que, ao mesmo tempo, mostra o lado estético excepcional da medalha, mas também traz uma mensagem forte. Estamos muito orgulhosos disso. No verso, o Comitê Olímpico Internacional impõe a representação da deusa grega da Vitória Nike, do estádio Panathenaico e da Acrópole. Mas Paris 2024 obteve autorização excepcional para acrescentar o desenho da famosa Torre da Cidade. Para as medalhas paralímpicas, não há figuras no verso. Portanto, o desenho será uma vista inferior da Torre Eiffel, com a inscrição Paris 2024 em braile universal. Muito bacana, hein?